Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou mostrar um problema que está acontecendo no cartucho da 36 Ou até mesmo pode ser um problema na câmera da espingarda No que eu vou estar explicando aqui hoje É uma coisa fácil e simples Você pode estar fazendo na sua casa com poucos equipamentos Galera, alguns cartuchos estão vindo com a rebarba Onde interfere na introdução do cartucho O que ocasiona o problema da injeção do cartucho Para mostrar para vocês Esses novos cartuchos Eles são um lançamento recente Alguns chamam eles de Magno Esse cartucho aqui Ele se refere ao chumbo T Pode ver que o tamanho dele é maior do que os outros Olha aí E o problema que está acontecendo É dele entrar Bem justo Está vendo? E aí o que acontece? Acontece dele Na hora do disparo Ele ficar preso lá dentro Porque ele dá uma dilatada E aí dificultando a extração dele Já nos modelos dos cartuchos T, SG4 e o de balote Não tem esse problema Para vocês verem Eles entram É bem folgado Mas Antes de começar esse vídeo Quero pedir para vocês Comenta Deixa o comentário de vocês Se alguém tem esse modelo de espingarda Se está acontecendo esse mesmo problema Que o meu Ou se esse problema meu é isolado Beleza? Se até mesmo vocês têm algum conhecido Algum amigo Que tem esse modelo Nesse calibro Ou até mesmo Em outros calibres Nesses novos modelos da CBC Que está acontecendo esse problema Deixa eu no comentário aí Para a gente Ter aí uma Ter uma certeza Se está acontecendo Com vários outros modelos Galera O que acontece? Deu para perceber o que? Que esses novos Esses novos cartuchos Esses aqui Essa série Quando foi feita Na época Não 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 tinha sido Fabricado esses cartuchos Não tinha sido fabricado eles Só Tinha esses menor Que dá para entender Que a câmera A câmera Dela Era Era menor Né? A câmera era menor Com esses novos cartuchos O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que Eles É Eles é maior Acorda que quando tem o disparo Ele dilata lá dentro E aí Dá esse problema na Da injeção Esse cartucho Ele tinha uma rebarba Uma rebarba Eu peguei uma lixa E dei uma lixadinha aqui Não é o ideal Por isso que ele está entrando Mais folgado aqui Ó Ó Por isso que ele está entrando Mais folgado Mas Esse problema Ele estava entrando Muito bem apertado Muito apertado Sendo de uma Dificuldade enorme Para extrair Esse cartucho Eu fui na loja Onde eu comprei ela Não quis mandar Ela para garantia Ela está na garantia Ainda Pelo fato Da demora O fato Da demora É muito grande Para mandar Essa peça Para trás Então Eu peguei ali Uma série De cartuchos Trouxe aqui Na minha residência Fiz o teste Nenhum deles Entrou folgado Todos entrou apertado O que eu fiz? Eu peguei Um novo modelo Que eles tem lá O mesmo modelo Só que eu acredito Em uma série Diferente Uma série Mais atualizada E já Esses cartuchos Que eu testei Nela Nenhum desses cartuchos Deu problema Todos entrou Bem folgado Mas bem folgado Mesmo galera Até esse mesmo Meu aqui Que eu dei uma lixadinha Ele ainda fica Um pouquinho Ele dá Uma leve Apertadinha No final Mas mesmo assim Ele dá Uma dificuldade Para sair aqui Nessa 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 nova Espingarda Que está lá Na loja Que eu fiz o teste Todos eles Eles Entraram E saíram Bem folgados Então o que Que eu vou fazer? Peguei Vou pegar Um paquímetro Vou medir As espessuras Aqui Para mim fazer o que? Vou fazer um polimento Na câmera Dessa peça Então Vocês que estão em casa Eu vou estar fazendo Esse procedimento Num vídeo Posterior Vou falar Qual a lixa Que eu usei Qual a broca Que eu usei Para fazer esse polimento Depois que eu fizer Que dê tudo certo Vou mostrar para vocês O resultado Vou estar mostrando O resultado Se deu certo ou não Para vocês mesmos Fazer na sua casa Beleza? Para não precisar Levar em uma armeira Uma coisa simples Não é coisa Difícil Beleza? E assim que eu fizer Esse vídeo Eu vou estar mostrando Para vocês Então pessoal Era isso Eu queria trazer Para vocês Esse problema Que está acontecendo Nesses cartuchos Nessa câmera Aqui Então Eu vou fazer Esse procedimento Assim que eu fizer Vou estar atualizando Vocês aqui Não se esqueça De deixar o comentário Se esse problema Está acontecendo A de vocês Ou de algum colega Algum conhecido E se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Deixa o like Para a gente Estar fazendo mais vídeos Sobre esses assuntos Até o próximo vídeo Fui E se você quiser